As estações anunciam que o fim está próximo Sinais se mostram, catástrofes se impõem Doenças, crises, guerras, fome de amor Expansão do medo Tudo o que conhecemos e que construímos terminará Acabará a contagem do tempo E do final em diante Tudo será eterno Não haverá mais morte, lágrima ou dor O amor continuará vivo Sem nunca falhar E novamente seremos o que fomos feitos para ser Estamos voltando para casa Música 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 É isso que você está fazendo agora. Você está voltando. Você fez uma longa jornada, e agora está voltando. Você está retornando à luz, pois deixou a luz algumas vezes, durante suas muitas vidas, aqui neste planeta. Você deixou a luz e, às vezes, até se juntou à escuridão. Pois você deve ter feito isso, devido à necessidade de experimentar a dualidade. E para trazer a experiência, do que a dualidade traz, à medida que você se afasta da consciência única, dentro de você, e você permitiu que, o que você chamaria de consciência inferior, assumisse dentro de você, esse centro do ego, dentro de você. Mas agora todos vocês estão se levando acima disso, como é evidente, e foi evidente, em sua experiência na meditação do portal 444, quando um enorme portal foi aberto, através do sol central galáctico. Sempre houve uma porta de entrada lá, mas ela podia ser aberta extremamente, muito mais, para permitir que as energias passassem agora. E o que vocês vão experimentar, nos próximos dias e semanas, será muito profundo, no que diz respeito às energias, essas ondas de energia que vêm entrando, que foram reduzidas de volta, diminuíram tanto quanto necessário. Porque o sistema nervoso central do ser humano, não foi capaz de lidar com isso. Mas tudo isso está mudando agora, porque sua consciência se elevou, poderosamente, nestes últimos dias, e certamente, na meditação coletiva, quando você experimentou o ponto mais alto, que você poderia ter, e o ponto mais alto, que você já tem neste planeta, desde os tempos da Lemúria e da Atlântida, naqueles tempos antigos. Mas vocês passaram por tudo isso, por todas as milhares de vidas, que muitos de vocês experimentaram aqui, neste planeta, para trazê-los a esses momentos, agora, esses momentos que você está experimentando, e que está se preparando para experimentar. Porque tudo está prestes a mudar, além do que você pensou que poderia mudar. A luz tem retornado, e a luz está chegando. Quando olhamos para ela, do nosso ponto de vista, a luz está fluindo para o planeta agora. E onde quer que haja trevas, e ainda há algo disso, está sendo grandemente iluminado pela luz. E não há nada que essas trevas possam fazer, para escapar da luz. A luz está em toda parte, e eles estão correndo, assustados, e para onde quer que pensem, que podem encontrar salvação ou refúgio, a luz os alcança. Os negativos se aprofundaram em suas bases, suas profundas bases subterrâneas. Mas eles não estão encontrando refúgio lá, ou não irão longe, por muito tempo. E eles não podem deixar o planeta também. Eles devem permanecer aqui. Portanto, todas as vias de fuga foram afastadas deles, e eles percebem isso agora. Eles sabem que chegou a sua hora. Mas mesmo assim, como sabem que o tempo para eles acabou, ainda revidam. É como se um animal, que tivesse sido encurralado, e revidado por sua vida, sua própria vida e garras, fizesse tudo o que pudesse, para afastar o adversário. Bem, não pode fazer isso por muito tempo, embora tente fazê-lo, mais algumas vezes. E eu lhe digo agora, como muitos têm lhe dito, para se manter na luz. Mantenha-se nessa calma, no meio da tempestade, o olho da tempestade, como você já ouviu. E saibam que, mesmo quando essa tempestade continua à sua volta, tudo está sendo resolvido. Mesmo que haja pessoas desencarnando, ou pessoas ficando doentes, em todos os lugares, isso vai passar. Isto deve passar também, pois tudo passa. E saiba que, à medida que passa, você está sendo requisitado, para uma nova era de ouro, algo que não pode mais ser impedido de novo. E a nova era dourada, a era aquariana, está aqui agora. Está apenas começando a se mostrar. Se você visualizasse isso, veria o próprio pico do sol nascendo, logo acima do horizonte, e chegando ao novo amanhecer. É aqui que você está agora, neste momento. Ainda não subiu totalmente, mas está apenas começando, a atingir o pico no horizonte. E é isso que você está vendo, quando a luz começa a fluir desse sol. Mas não é só esse sol, é também o novo sol, que também começa a se mostrar. Portanto, permita que o processo continue. Permita que o processo de ascensão, continue a mover todos vocês como indivíduos, e como uma consciência de grupo. E saibam que, quando tudo isso tiver passado, e novamente, isso acontecerá, saibam que você está à beira de algo milagroso, algo que foi predito, por milhares e milhares de anos. E mesmo antes disso, que tudo isso viria, e ascensão da Terra, e ascensão de todas as pessoas, aqui no planeta, estão ocorrendo, exatamente como deveriam. Portanto, estejam em paz e estejam em calma, meus irmãos e irmãs das estrelas, porque estamos todos aqui, com vocês. Estivemos com você, e estaremos aqui, até você se mudar para um novo amanhecer. E nesse momento, as celebrações começarão. Paz e amor estejam com todos vocês. Eu sou Ashtar. Por James Mack Comineu. Do site sananda.website. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL